Arroz de polvo malandrinho, leve um tacho ao lume com 100 ml de azeite, uma cebola grande picada, dois dentes de alho, meio pimento verde, meio pimento vermelho, um tomate tomaduro cortado grosseiramente e uma folha de louro. Depois de ter refogado durante 5 minutos, vou retirar a folha de louro, junto 150 ml de vinho branco e 1400 ml de água de cozer o polvo. Vou deixar levantar a fervura e ferver durante 5 minutos. Depois de ferver, baixo o lume e trituro tudo com a varinha mágica. Tempere com sal, pimenta preta, duas colheres de sopa de polpa de tomate, meio raminho de coentros picados, 800 gramas de polvo já cozido e cortado em pedaços pequenos, 600 gramas de arroz agulha. Misturo e deixe cozinhar por 10 minutos com o lume no mínimo. Adicione umas gotas de picante, arroz de polvo malandrinho, prontinho. Bom apetite! Tchau!